Cruzeiro no mercado, o atacante já foi oficializado e essa treta com o Grêmio, hein? De empresário com o Grêmio, Cruzeiro só acompanha o desfecho dessa situação envolvendo o volante Fernando Henrique sobre Marquinhos Cipriano, mais detalhes desta vinda do jogador aqui para a Toca da Raposa 2 venda de ingressos já bombando, sócio crescendo cada vez mais, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal aqui no canal, começando com esta situação envolvendo o Grêmio e o staff do volante Fernando Henrique tudo certo, o Grêmio autorizou o jogador a viajar, autorizou o empresário a fechar os detalhes com o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte tanto que o empresário, tem até o vídeo aqui no canal, ele deu uma entrevista forte falando que não vai romper o acordo com o Cruzeiro que vai bater o pé e que quer continuar no Cruzeiro, mesmo com o pedido do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan dizendo que o negócio vai ser desfeito, que não vai ter o empréstimo para o Cruzeiro roendo a corda neste momento o presidente do Grêmio, mesmo com a entrevista do Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio mesmo com esse áudio que o Diego Serri, que é o diretor de futebol do Grêmio, enviou para o empresário do atleta autorizando, dizendo que estava tudo certo com o Cruzeiro e agora vamos acompanhar quais serão os próximos passos o Cruzeiro acompanha, não tem que se manifestar, o Cruzeiro fez o que está no alcance do clube, acertou todos os detalhes e só vai assinar tudo depois de toda a documentação finalizada, é o que acontece normalmente numa negociação então o clube nem tem que se manifestar neste momento, é aguardar o desfecho do staff do jogador com o Grêmio o Grêmio não aproveitava o atleta, o Roger Machado deu o aval para o empréstimo do jogador e com a repercussão que aconteceu, torcedores reclamando, imprensa lá de Porto Alegre também criticando a gestão do Grêmio aí o presidente resolveu roer a corda neste momento, mas vamos aguardar, em que pé vai ficar isso o certo é que o Fernando Henrique está muito animado com a oportunidade de jogar aqui no Cruzeiro com o projeto que foi apresentado, com a chance de crescer, de ter espaço, de buscar minutos e claro pensando numa permanência no Cruzeiro, já que na ocasião o acerto foi para ele vir com os direitos econômicos fixados então vamos aguardar quais serão os próximos passos desta novela, mas repito, o empresário do atleta, o Marcelo promete ir até os últimos momentos para que ele, o Fernando Henrique, seja jogador do Cruzeiro nesta temporada Bruno Rodrigues já foi anunciado, atacante, e o Bruno Rodrigues falou com o canal oficial do Cruzeiro sobre este acerto para jogar na Toca da Raposa 2 Fala torcida da Nação Azul, Bruno Rodrigues aqui, muito feliz com a minha chegada aqui no Cruzeiro espero que dê o meu melhor todos os dias, muito feliz também e se Deus quiser vamos conseguir o acesso e se Deus quiser também com o título valeu, vamos juntos, obrigado Muito bem, está aí o Bruno Rodrigues, ele que vai renovar o contrato com o Tombense ele pertence ao Tombense, é do empresário Eduardo Uran e assina com o Cruzeiro, assinando com o Cruzeiro até o final de 2023 abrindo a janela no dia 18 de julho ele passa a ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano sobre Marquinhos Cipriano, acertando os últimos detalhes aí já é a parte de documentação para que ele possa viajar aqui para Belo Horizonte fazer os exames médicos e ser anunciado pelo Cruzeiro uma oportunidade que o Cruzeiro encontrou aí no mercado faz a lateral esquerda, atua também mais avançado é aquele jogador que faz mais de uma função e isso sempre tem um carinho especial com o departamento de futebol do Cruzeiro então por isso o clube foi para cima aí e conseguiu acertar com o Marquinhos Cipriano e agora o Cruzeiro segue monitorando o mercado aí em busca de mais opções para encorpar o elenco para o segundo turno principalmente da CLB do Campeonato Brasileiro a venda de ingressos começou, tem combo para Cruzeiro e Fluminense Cruzeiro e Novo Horizontino no combo o torcedor vai pagar o mesmo preço praticado eu achei até isso muito bacana então você que é sócio já pode comprar de acordo com a sua prioridade de compra a venda está muito boa já com as primeiras categorias certeza aí de Mineirão lotado no duelo de terça-feira 9 horas da noite contra o Fluminense e com certeza também no outro domingo vai ter Mineirão lotado diante do Novo Horizontino na penúltima rodada do turno da CLB do Campeonato Brasileiro primeiro tem o Guarani sábado 11 da manhã no Brinco de Ouro em Campinas e nesta sexta o Cruzeiro fecha a preparação vamos ver o que o técnico Paulo Pessolano vai definir para a vaga do Luvanor principalmente e se faz alguma outra alteração para o Cruzeiro buscar a vitória diante do Guarani o Guarani que passa por um momento complicado está na zona de rebaixamento da CLB do Campeonato Brasileiro e para fechar destacando o crescimento do sócio já passou de 63 mil sócios sócio crescendo cada vez mais receita importante para ser utilizada no futebol e a gestão do Ronaldo já disse isso algumas vezes que é um dinheiro fundamental para o Cruzeiro honrar as suas contas em dia e só para finalizar o vídeo aqui Unidos pelo Cruzeiro a gente vem aqui pedir o apoio de todos vocês que chegaram até aqui para estar se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e para aqueles que já são inscritos para deixar o like no vídeo que fortalece bastante aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro e não se esqueça de ativar o sininho de notificação toda vez que um vídeo for postado no canal Unidos pelo Cruzeiro vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro